Ih, olha que peguei a bolsa do churrito aí Pega isso aí, Lúcia, não é agora não Ema? 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 Que jovem linda Então, gente, como prometido Esse é o turno pelo meu apartamento Abatida no estado, você não tem um pouco, né? Vai ter que se acostumar com que vai ter outra mulher Se não, foi isso que ela toda vai embora Meu Deus, gente, eu tô com essa cara acabada Porque tá muito calor, eu tô toda cagada Mas vai ter que ser assim mesmo Pra te colocar no chão Távamos lá fazendo turno pelo apartamento Que olha que calor, viu? Então, gente, como prometido, esse é o turno oficial Pelo apartamento recém ligado Então, já vou adiantar pra vocês Que eu vou ter que embaçar algumas janelas Pra respeitar os visíveis e também Ter um pouco de segurança E tem várias coisas espalhadas pelo apartamento Que não são nossas Então, já vou avisando de antemão Estamos na sala E a sala tem esse piso que eu achei muito bonito Que me ganhou logo de cara Ele tá num estado relativamente bom A Matilda tá querendo participar bastante E tudo E tudinha Que medo, né? Vamos embora Mas ele tá bem sujo Então a gente só vai saber exatamente O estado real dele quando limpar Mas aparentemente tá muito bom Muito bom A pintura tá ok Tá com as prendas um pouco sujas Mas eu acho que só de limpar Já vai resolver Mas eu pretendo fazer algumas pinturas Algumas coisas legais aqui Então, aguardei pros próximos vídeos No tempo ele só tem essa iluminada Que é uma iluminada bem simples Eu acho que eu vou ter que colocar um trilho Pra poder espalhar mais as luzes pro ambiente, né? E bastante iluminação natural Que é o que a gente queria também Outro detalhe é que ela é um pouco menor Do que a gente tá acostumado com o sala Então a gente vai ter que manejar um pouco os móveis Mas também na sala que a gente tá agora Tinha sofá, a mesa de jantar Mas também tinha a minha mesa Que era onde eu trabalhava Então ela vai sair Então vai ficar só a mesa de jantar e sofá E futuramente uma TV Porque não temos TV Então marcas, por favor Mano em TV Mas eu acho que vai dar certo A gente vai encontrar uma forma de fazer acontecer Agora vamos conhecer o testante da casa Vem pra dar o chão Esse é o corredor Onde eu vou fazer muitos desfiles Pra mostrar pra vocês os meus books Geralmente meu corredor do menino faz muita coisa Porque é uma coisa meio... né? Mas nós vamos aproveitar ao máximo Desse apartamento Pra poder gerar conteúdo Então vou fazer alguma coisa Vou colocar mais iluminação Porque ele é um pouco escuro Lá no final talvez Vou com certeza Colocar um espelhão Que é o meu bebê de hoje Porque lá na casa Era só um espelhinho Então agora vai ter que ter espelho grande No meu bebê inteiro E fazer outras coisas aqui Se vocês tiverem mais ideias Deixem nos comentários também Vai vir pra conhecer Cuidado, production Vem conhecer o primeiro quarto Ah, a porta tinha que estar fechando Ai, por que o som Você não fechou a porta? Gente, vamos fechar a porta Porque abre a sessão Peraí que eu vou fechar a porta Olha o banheiro Mostrando o banheiro Olha só É acontecer tudo surpresa Então vem production Vem conhecer o primeiro quarto Esse primeiro quarto aqui Ele vai ser o estúdio Que é onde a gente vai fazer Várias coisas muito legais pra vocês Ele tem esse bala-roupa aqui Que é um bala-roupa No estilo meio antigo Mas não é de todo mal não Ele tem gavetas, gente Olha pra isso Gavetas Eu não tinha gaveta no outro apartamento Era uma gaveta podre Mas agora tem várias gavetas É aqui onde a gente vai guardar Todos os materiais do canal Que ficavam todos espalhados Pra lugares diferentes pela casa Agora vai ficar tudo aqui Tem um gaveta-roupa enorme Aqui eu vou guardar Todas as bagunças Inclusive tem até Uma penchadeira Agora eu vou guardar As minhas makes Para fazer os meus vídeos De challenge Que vai ter challenge Não vai ter challenge Mas é aqui onde a gente quer fazer Montar o estúdio Eu ainda não decidi Se eu vou deixar isso aqui Como fundo Ou Isso aqui como fundo Tem essas prateleiras Não sei se eu vou manter Não sei se eu vou tirar Se vocês tiverem ideias Pra deixar elas mais interessantes Também deixem nos comentários Porque as dicas de vocês Que estão lá Valem ouro Me ajudam bastante Tem um espaço aqui em cima Pra guardar mais coisas Mas não é nada demais Bom, o piso é o mesmo Da sala Na verdade esse piso É o mesmo piso O apartamento inteiro Alguém deixe um tempo Um sujeirinho aqui Mas Tá tudo certo Agora vamos conhecer No próximo quarto No próximo quarto É onde a magia acontece É a suíte master Aqui na suíte master É onde nós vamos dormir Que é o quarto maior Tem esse guarda-roupa aqui Que eu estou muito feliz Por tê-lo Como eu já falei Porque ele tem Gavetas Olha pra isso, gente E essa daqui, ó Corre lisinha Tá suja Mas olha só Pra mim Pode ser pouca coisa Pra algumas pessoas Mas pra mim Isso daqui É uma Subida de nível Na minha vida Eu estou assim Me sentindo Riquíssimo Por ter gavetas E por ter guardado As minhas roupas Em gavetas Do outro lado Aqui Tem só Essas prateleiras E o lugar Pra pendurar a roupa Nas próximas Aqui Tem mais gavetas Olha só Gente Não consegui abrir E fechar a gaveta Vou colocar Tantas bagunças Tem mais lugar Tem mais lugar Pra pendurar roupas E aqui em cima A gaveta Nossa Aqui em cima É bem espaçoso Dá pra colocar Os edredos Tão tudo Mas não tem nada de mais É só Só o espaço Pra guardar as cores Que é o mais possível Que a gente mais precisa Aqui é a mesma coisa Então vai ser aqui Aqui também tem uma Partilera Que a gente não sabe Se vai manter também Mas por enquanto Ela vai ficar aqui Desse lado de cá Tem essas tomadas Aqui E esses furos Que eu acho Que é onde eles Colocavam a TV Só que aqui Fica a entrada Do quarto E a entrada Do quarto Eu gostaria Que a entrada Servisse A cabeceira Não Uma TV Então eu vou ter Que fazer alguma coisa Pra eu botar a cabeceira Aqui E esses fios Que ligam a TV Voltar pra outro lugar Mas Uma coisa De cada um E o importante Que o O barco O barco Tá clínico Porque antes de bater as cores Acontece Que eu vou dar contigo Então vamos conhecer O banheiro Bem production Deixa eu ficar aqui No cantinho Pra não estourar tanto Deixa eu só dar um aviso Porque eu estou com as costas Bem suelas Cheio de pizza Quem assistiu O vídeo de Respondendo perguntas Sabe o motivo Então vai lá assistir Mas fazer o que né gente Quem nunca teve uma pizza Mas vamos conhecer o banheiro Esse é o banheiro Com esse piso Que eu Não sei se eu amo Ou se eu odeio É um piso bem antigo Tem até um paninho Ali no canto Deixaram uns paninhos Pra gente Ser pau É uma lixeira Tem essa privada Que tem essa cor Bem exótica Cor de Eu sei o que você pensou É isso aí mesmo Já tem Um papel higiênico Tem uma duchinha Que é sempre útil E é Uma cor Que vocês devem ter percebido Que ele é bem amarelão Tem essa rachadura Que também é uma coisa Que não tem o que fazer Eu tenho que combinar com ela Esse belíssimo suporte Pra você colocar as suas toalhas No caso Eu coloquei as minhas toalhas Que eu achei muito bonito Muito chique Bem a deco Muito chique E tem esse box Que é uma caixa de vidro Dentro do banheiro Que eu também não sei Se eu gosto Se eu desgosto Deixa eu entrar aqui dentro De ver como que é Eu não entrei ainda Olha aqui Aparentemente tudo certo com ele Mas eu achei um pouco apertado também Dá um pouco de gastura De sei lá Sem querer esbarrar E quebrar tudo Mas talvez quando limpar Eu vou gostar mais Esse armarinho aqui também Que é bem antigo Daquele modelo Bem antiguinho Mas também olha Tá bem espaçoso Mas tá bem sujo também Ele tem esses detalhes Dessa Dessa lâmina de madeira Assim Que eu sinceramente Não sei se eu gosto muito Tem gaveta Um monte de gaveta Pra eu guardar tudo Saudades plural né gente Mas eu falo assim de propósito Tá Tem um monte de gavetas Várias gavetas Tem a pia Que é nessa cor mais clara Que eu gosto Que dá uma sensação De limpeza maior Deixar um rodinho aqui de presente Pra mim Uma buchinha Tem uma torneirinha Bem Bem básica Bem singela Tem um espelhão Pra eu poder me ver Por completo Tá um pouco sujo Com umas sujeirinhas aqui Com o DNA das pessoas Que eu deixaram aqui Tem esse Esse suporte pra lâmpada Aqui Esse plafom Sei lá Esse bocal Que eu não acho feio Mas eu tenho que ver Se vai combinar Com o restante das coisas Que eu quero fazer Tem também O suporte pra toalha Que é igual o outro Que tem aqui É isso gente Esse foi o banheiro E agora vamos Para o próximo ambiente E com essa porta linda Ao fundo Com o fantasma grudado Nós vamos para o próximo ambiente Que é o escritório É aqui onde eu vou tomar As decisões mais importantes Desse canal Onde rumos serão decididos Onde vidas serão decididas Com esse fundo Com esse fundo aqui Desse guarda-roupa Super sério Muito Muito antigo Dá pra perceber Como sempre Gavetas Nunca é demais Uma gavetinha Esse guarda-roupa Eu sinceramente Não sei Se eu pinto ele Ou se eu deixo ele assim E tento colocar coisas Pra dar um ar Mais moderno Porque eu tenho muito medo De pintar E deixar ele mais feio Do que ele já é De todos os guarda-roupas É o que eu menos gosto Porque ele é bem antigo mesmo Com esses puxadores Que eu não gosto muito Do lado de cá É só esse espaço branco Que é aqui onde eu pretendo Colocar a minha mesa Se vocês verem aqui Tem esse espaço vazio Que eu não sei exatamente Acho que encaixava uma cama Aqui, sei lá Mas eu vou tentar Colocar a mesa Aqui por baixo Deixar a mesa O maior possível Aqui pra colocar computador E outras coisas do canal Tá bem sujo Não sei se eu só limpando Eu vou conseguir limpar Se eu vou ter que pintar tudo Mas eu também pretendo Pintar tudo Fazer várias coisas Então Tem essa prateleirinha aqui Que é útil Mas eu não sei se eu achava Muito bonita É meio feiosa Eu acho que eu vou ter Que colocar uma cortina Aqui também Porque tem muita luz Então é muito trabalhável Com o computador Com essa janelona na cara Mas ao mesmo tempo É iluminado Mas não é tão iluminado Assim por causa Desse guarda-roupa Muito escuro Que fica aqui Mas tem bastante espaço Pra colocar todos os meus livros Pra eu ficar com uma cara De pessoa séria Sabe? Botar bastante livro Agora nós vamos conhecer A cozinha Bem-vindos A pérola do apartamento Que é Essa cozinha amarela Completamente amarela Toda amarela E não muito iluminada Confesso que ela não é muito iluminada Então acho que eu vou ter que colocar Outro trilho aqui Com bastante luz Pra deixar ela bem iluminada Porque eu não gosto De eventos escuros Ela tem esse armário aqui Amarelo também Pra combinar com os paletes Mas que tem bastante espaço Pra guardar tudo Todos os pratos Todos os talheres Tem essa popinha Aqui É pra vazar bastante coisa Tem mais outra porta aqui Tá tudo muito sujo Tá? A gente não repara Sabe quando a gente fala Pra não reparar? Pode reparar Mas tudo bem Tá bastante sujo Tem esse daqui Que eu achei muito legal Que a batida não gostou muito Que é uma coisa Que vira Uma pequena mesinha De apoio Que puxa Um suporte aqui embaixo Que eu acho que é bem legal Não sei se eu vou usar Talvez eu use Não sei Acompanhe os vídeos Tem uma tomadinha aqui Que a produção já tá querendo Comprar uma torradeira E uma cafeteira Não sei se ele vai Se ele vai cumprir Com esse desejo dele Mas já tem um lugar Pra colocar um liquidificador Uma batida Pro lado de cá Olha aí Productions Productions Você queria Olho mágico? Tem olho mágico aqui Viu? Aí a gente tem essa pia Com armário embaixo também Que a batida não gosta Na verdade a batida Não gosta de nada Nessa casa Vai ter que gostar Tem mais só espaço Aqui embaixo Olha só Tem até um vinagre Um azeite Um ralador Não vou ter que comprar Nada novo Tudo ótimo De ótima qualidade Uma sujeira Um cocô de barata E aqui tem essa pia Que não é de uma cor Que eu gosto muito Assim É uma cor meio Mas ok Não tá tão ruim assim Já tem um filtro Que um dia Deve ter sido branco Mas agora é amarelo Assim como a parede Já tem um óleo De cozinha aqui Pra eu fritar Os meus mini chickens Tem essas coisas aqui Tem esse Interfone Pra eu fazer Ligações internacionais Aqui é uma região Que eu gostaria De colocar umas prateleiras Mas eu não sei Se eu posso furar Já tem uns furos aqui Mas eu tenho medo Por causa de cano Então não sei Se eu vou conseguir Mas eu já tô pensando Em várias coisas Pra fazer aqui Nessa cozinha Agora E ela tá bem suja Olha essas paredes aqui Não sei quem morava aqui Aqui é onde vai ficar o fogão Dá pra ver Que as pessoas Também colocavam o fogão aqui Porque ele tá bem sujo Bem gordurado Bem nojento É perto da janela Que também tá bem nojenta Mostra de perto O produto Bem gorduroso gente Não sei se vai dar pra ver Mas é aqui que vai ficar o fogão Não tem o fogão O fogão O fogão que a gente usa Era do dono Do apartamento atual Então vamos ter Que comprar fogão Novo Poxa Não tem dinheiro pra dar nada Se vocês quiserem vídeo Escolhendo fogão Deixem nos comentários Agora vamos conhecer Na verdade Essa é a pérola Desse apartamento Que é A lavanderia Gente Olha isso aí Ó Com o braço aberto Com você no pizza Isso ó É muito espaço É muita lavanderia Já venho com tanquinho Nós teremos uma máquina de lavar Não agora Porque não temos dinheiro Pra comprar máquina de lavar Então mais uma vez Marca Se quiser me mandar uma máquina de lavar Mande Que eu vou ficar muito agradecido E agora eu vou mostrar pra vocês Que na lavanderia Nós também temos Um belíssimo armário Vintage Com bastante espaço Tem lugar pra pendurar Gente Tem mais sacola ainda Tem lugar pra pendurar As vassouras Os rodo Tudo Tem o que que tem aqui Olha só Tem até toalha Nem vou precisar comprar toalha Tem ganchinho É muito espaço Nunca tive tanto espaço Pra guardar as coisas Na minha vida Tem esse puxadorzinho Que é bem fofinho Bem bonitinho Não sei se vai dar pra restaurar ele Mas acho que dá Ou nem precisa Só limpar bem Que ele tá bem sujo também Tem o que tá quebrado Talvez vou ter que comprar um novo Ou enfim Substitua esses Mas de modo geral Tá tudo bem Cuidado assim Só tá sujo Tem varal Um lugar pra pendurar roupa Tem onde colocar mais varais Aqui também E aqui tem Um banheirinho Da Production Não, a Production Não vai usar o banheiro oficial Tem pia Com água Tem também Um vaso Com Um vaso branco Que eu gostaria que o outro fosse branco Mas enfim Tem a descarga Tem o chuveirinho Se eu brigar com a Production Já sei onde ele vai tomar banho E saindo aqui do banheiro A gente tem Essa porta Pra onde dá Pra onde vai essa porta Essa porta misteriosa É onde será que vai sair Essa porta Meu Deus Pro Hospitório Gente Olha que legal Tem uma passagem secreta Na verdade não é uma passagem secreta Só uma portinha Que dá pra cozinha Pra lavanderia Mas eu achei muito legal Porque tem um banheirinho aqui do lado Tô no escritório Deu vontade de fazer um xixi Já vou ali Deu vontade de fazer um lanche Já tô ali Tô certinho Nessa cozinha Que é o que eu mais preciso Porque eu gosto de fazer lanche toda hora Então Isso é uma curiosidade também Que eu achei bem legal Que a gente consegue E a gente consegue girar Em volta do apartamento Dá pra brincar de pique-pé Pique-esconde Enfim Então foi isso gente Esse foi o apartamento Espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei muito Tô finalizando aqui na cozinha Porque vai ser O primeiro ambiente Que vai ser reformado Porque a gente acha Que é o que é mais preciso No momento Então assim Se vocês tiverem ideias De coisas pra cozinha De como mudar Deixem nos comentários Se vê alguma inspiração No Pinterest No Instagram Me manda também Porque olha Ideia nunca é demais E fiquem atentos Porque no próximo vídeo Vai ser limpando Toda essa sujeira aqui Que eu tô assim Já pensando no tanto de cor De detergente De tudo que eu vou ter que usar Aqui pra simpar isso Mas enfim Acho que vai ser interessante de ver Então espero vocês No próximo vídeo Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau